Fala galera do canal Plantou Coleu, como é que vocês estão? Hoje diretamente do meu pomar, nós estamos aqui com 19 pés de fruta Eu tenho dois que estão em quarentena ainda, na verdade eu tenho 22 né Tem dois ali ainda pra plantar, no cantinho eu vou mostrar pra vocês E tenho mais dois em quarentena lá, eu nunca compro o pé de fruta e já trago pra cá Então hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de novo da acerola Eu vou entrar na próxima semana com a poda dessa acerola aqui Os frutinhos nessa carga aqui já vieram bem baixos A minha raiz já está bem estagnada aqui, então eu vou vir com a poda de raiz Então não perca, se inscreva no canal aí, não esquece Eu vou vir com a poda de raiz e a poda da acerola Vou falar um pouquinho também que está aqui do lado da minha amoreira Vou dar uma mostradinha nos meus pés de fruta Eu estou com figo ali produzindo, estou com pêssego produzindo Ah, vou mostrar minha jabuticabeira Eu falo pra vocês, eu já estou com o canal já uns 4, 5 meses Toda vez que eu faço vídeo, a minha jabuticabeira está produzindo Ninguém acredita Então eu vou mostrar ela pra vocês, vou dar mais uns toques aí rapidinho De como eu faço pra minha jabuticabeira sempre estar produzindo, tá bom? Vou virar a câmera agora pra mostrar as frutas pra vocês Ó, vamos lá Então aqui já é o meu pé de figo Eu não sei se vocês lembram quando eu trouxe o pé de figo nos vídeos anteriores Mostrei pra vocês aqui, ó Tinha várias folhas aqui embaixo e elas estavam com ferrugem Então eu deixei ela em quarentena Na verdade ela ficou uns 25 dias antes de vir pra cá pro meu pomar Ó, dá uma olhada aqui a quantidade de vasos que eu tenho Tá vendo? Então antes dela vir pra cá, como ela estava com ferrugem Eu deixei ela no andar de cima Fiz o tratamento dela, apliquei calda bordalesa Esperei ela se recuperar Aí depois eu trouxe ela pra cá Tinha dois figos aqui mais embaixo, ó Não sei se dá pra vocês verem aqui na lateralzinha, tá vendo? Tinha dois figos aqui E eles já estavam com ferrugem também Eu arranquei os figos, já joguei fora Aí esses outros figos estão bem bonitinhos Não sei se vai dar pra vocês verem Tá vendo? Não tem nenhuma marquinha nele Está bem bonito mesmo Tá ok? Ó, aqui é o meu pé de pêssego Olha o tamanho que ele tá Tá com aproximadamente 1,80m da minha altura E olha aqui, ó Tá quase madurando Eu normalmente colocaria aqui os saquinhos que envolvem eles Mas quando eles vieram pra mim Eles já vieram Deixa eu mostrar desse lado aqui, ó Que vai ficar melhor Eles já vieram machucadinhos, tá vendo? Eu acho que algum passarinho Alguma coisa Então eu acabei deixando ele aqui Mais pela questão da produção Pra ver se ia segurar a carga mesmo Já estão começando a madurar Esse daqui ainda tá bom Eu acho que eu vou até colocar um saquinho nele Pra... Pra poder comer ele Né? Tá bem bonitinho Só o de baixo ali Que acabou machucando um pouco Então quando ele veio pra mim Ele veio mais ou menos o tamanho de uma fubeca, né? De uma bolinha de gude Eu não sei como é que vocês chamam aí E... E agora olha o tamanhão que já tá Ok? Ali tem o meu pé de romã Que tá florindo Deixa eu aproximar lá pra vocês, ó Meu pé de romã Que tá florindo também Tá bem legal Ah, olha o limão O limão é a primeira carga que segurou Né? Muita gente tem dúvida Referente ao... Ao limão Né? Então é a primeira carga que segurou Normalmente dava os limõezinhos pequenos Igual a esse daqui, ó Tá vendo? E caía Agora já tá segurando o limão É questão de paciência As primeiras cargas sempre caem mesmo Tá ok? Pezinho de grume chama Que a gente fez a poda Há uns 20 dias atrás Olha como tá bem bonito Tá vendo? Olha o meu pé de imertilo Ó quanto mertilinho aqui, ó Pessoal, tem muita dificuldade com o pé de imertilo Tô devendo pra vocês Como preparar a terra do... Do mertilo, né? Eu vou ver se eu trago... Se eu trago na próxima semana aí Como preparar a terra do mertilo Que ela é totalmente diferente Das minhas outras frutíferas aqui Ela é a única que necessita De um trato especial Tá ok? Aqui meu pé de calabura, ó Tá bem grande Já tá na hora de podar Logo, logo eu vou... Eu trago a poda dele Aqui, ó O pé de ceriguela Pequenininho, mais valente É a segunda colheita dele já Esse ano Eu tive uma em janeiro, né? E agora ele tá... Tá florindo Nós estamos em novembro Então provavelmente em janeiro Já devo tá colhendo eles de novo Tá ok? Então... Tá bem bonito Bem carregado Eu não sei se vocês conseguem ver aí Eu vou dar um zoom Isso daqui, ó... É uma telinha Que eu comprei Estilo uma telinha de pesca Bem fininha E aí eu deixei ela em... É... Dupla, né? Porque dificulta pra... Pra as moscas entrarem E acabarem danificando A... A minha ceriguela Tá ok? Então eu tenho uma telinha nela toda aqui, ó Pra proteger a ceriguela Ok? Aqui, ó... Meu pé de cereja do Rio Grande Olha aqui, ó... Os frutinhos verdinhos Que bonitinho Então vocês podem ver Que eu tenho quase todo o meu pomar Sempre florindo e frutificando Tá vendo? Olha aqui, ó... Aqui tem um bem grandãozinho já, ó... Não sei se... Deixa eu ver se eu consigo focar O celular é horrível Porque a minha outra câmera É bem mais fácil Tá vendo, ó... Acho que dá pra ver aí Qualquer coisa eu dou um zoom Na hora da edição lá Tenho bastante... Bastante frutinhos aqui, ó... Tá vendo, ó... Então eu acredito que mais uns 3, 4 meses Eu já devo tá colhendo E olha o fantástico pé de amora Olha aí, gente Que maravilha É disso que eu tô falando pra vocês, ó... Minha garrafa sempre ali Coloquei agora uma garrafa maior De 5 litros, né? Meu gotejador Se você é a primeira vez Que tá vendo o nosso vídeo Então não esqueça Dá uma olhadinha lá no gotejador Pra vocês verem a importância Que é o gotejador na frutífera, tá? Olha aí, ó... Ele de perto Dá uma olhada O quanto tá carregado O meu pé De amora Vocês conseguem ver aí, ó... Tô tentando dar a volta aqui Gravar com o celular É bem difícil Vamos ver Acho que daqui de cima Vai dar pra ver melhor Acho que contra a luz Vamos lá, ó... Aqui, olha aqui, ó... É disso que eu tô falando pra vocês, ó... Tá vendo? Depois eu vou dar um zoom Pra vocês conseguirem ver melhor aí, olha... Como tá bem carregado Vou tentar pegar de baixo Vamos ver aqui de baixo Vai dar pra vocês olharem também Acho que de baixo fica contra a luz, né? E ele fica mais escuro Olha aí, ó... Todo ele carregado... Olha aqui, ó... Aqui dá pra ver, ó... Que bacana Deixa eu dar um foquinho aqui Aí, focou Olha que bacana Olha quanto Tá vendo, ó... Então, isso daqui é devido ao adubo Que eu uso Sempre a cada 45 dias Eu falo nos meus vídeos lá pra vocês Preste atenção no adubo Aduba direitinho Coloca o gotejador Que vocês vão ter resultado Tá vendo? Que bacana Aqui o pé de pitanga Voltei pro pé de acerola É... O meu pé de acerola Ele já tá precisando Da poda de raiz Vou pedir desculpa pra vocês, tá? Olha o caminhãozinho passando ali embaixo Acaba fazendo um pouquinho de barulho É... Só voltando aqui É... O meu pé de acerola Ele já tá precisando De uma poda Eu tenho 1,82m Olha o jeito Que ele tá bem mais alto aqui, ó Tô com a mão totalmente esticada, ó Alcançando ele lá em cima Tá vendo, ó? Então eu vou reduzir ele Mais ou menos aqui, ó Como é que eu faço a poda? Então pra quem tem acerola em casa Me pergunta Ah, mas como é que você faz a poda? Tá vendo aqui, ó Onde ele faz essa bifurcação? Eu normalmente corto aqui Eu poderia cortar aqui Se eu quiser ele um pouquinho mais baixo Eu posso cortar ele aqui, ó Tá vendo onde faz essa bifurcação? Eu corto ele aqui, por quê? Porque eu vou dar força Pra ele crescer pras laterais aqui, ó Tá ok? Eu paro de fazer Com que ele cresça pra cima E faço com que ele dê preferência Pra crescer pras laterais, ok? Então eu vou fazer também Quando eu coloquei ele aqui Ele tava mais ou menos Nessa altura aqui, ó Tá vendo que eu deixo sempre Uns dois dedos pra baixo Já expliquei nos outros vídeos Como fazer a plantação E eu deixo sempre Uns dois dedos pra baixo Então aqui, ó Olha como ele já tá Bem pra cima aqui, ó Tá vendo, ó Ele já As raízes já estão estagnadas Então eu vou tirar ele do pé Eu vou tirar ele do vaso Vou fazer uma poda de raiz E vou replantá-lo Porque os meus frutos Eles começaram a dar menorzinho Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó Essa carga que veio Ela veio menor Então provavelmente Pela raiz estagnada Ela já não tá conseguindo absorver A quantidade de nutrientes suficiente Tá bom? Então Não se esqueça Provavelmente nas próximas semanas aí Eu já devo estar vindo Com a poda da acerola E também com a poda da raiz da acerola Pra ela dar fruto Então Vocês que tem acerola em casa Não esqueça Inscreva-se aí no canal Porque quando chegar esse vídeo Vocês vão ter O recadinho lá Aqui tem vídeo novo no meu canal E vocês podem acompanhar Tá? Só vou passar aqui rapidinho pra vocês O pé de abuticaba Ah não, ó Esqueci até do araçá Tá tão carregado E tão bonito, ó Conseguem ver aí? Olha quanto araçá que tem Olha aqui, ó Tá vendo? Em todos os galhos Tem araçá Olha isso daqui Olha como tá cheio Esse daqui, ó Deixa eu ver se eu consigo Dar o foco aqui bonitinho Tá vendo? Olha como tá cheio De araçá Olha aqui, ó Aqui mais em cima também, ó Tá vendo? Então Como vocês podem ver Meu Meu pomar Tá praticamente inteiro Florindo E frutificando Eu falo pro pessoal Gravei um vídeo Há uns quatro meses atrás Mostrando que tava florindo E frutificando Ele permanece Dá uma olhada aqui, ó O pé de abuticaba Também, ó Pessoal Eu falo pra vocês Ó, o gotejador é importante Coloca gotejador Né, ó Até os que tão no meu vasinho Esse daqui é um pé de noni Tá? Ele também tava em quarentena Ele veio pra cá Provavelmente nas próximas semanas Eu tô plantando ele também E já tá com gotejador Ele mal chegou aqui no meu pomar E já tá com gotejador Tá vendo, ó Então eu tenho quase todas as minhas plantas Que estão florindo E frutificando com gotejador Tá vendo o frutinho dele aqui, ó Tá com frutinho Gotejador nele E a minha jabuticaba Com fruto ou sem fruto Ela sempre tá Com Ela sempre tá com Com gotejador Olha aqui, ó Tá na hora de colher Vamos ver? Hum Doce, doce, doce Demais Hum Desculpa, gente Tive que comer Que eu não resisti Então é isso daí, ó Aqui tá o meu pomar Pra vocês verem Tá ok, ó Tenho bastante Bastante Espécie de frutíferas aqui Tá vendo, olha aqui Quanto aqui, ó Olha como tá alto Bem florido Tá vendo, ó Bem bacana Então pessoal Eu vou voltar com o vídeo Aqui pra mim Pera aí Voltei, então Coloquei a imagem agora pra mim Então pessoal É isso que eu falo Essa é a satisfação Quando você cuida do pé E você consegue colher Olha aqui, ó Essa minha jabuticaba É tão doce Tão doce Que não dá pra vocês acreditarem Só experimentando mesmo O pezinho de acerola Tá bem aqui na ponta também, ó É fantástico Então Quando você tem essa paixão Quando você consegue colher Os frutos Que você sabe que Você batalhou Que você cuidou Da planta Isso é fantástico Esse é o melhor pagamento Você poder vir no seu pomar E poder comer Entendeu? Isso é muito legal Então pessoal Eu sempre venho dando dicas Da questão de adubação Eu tenho vídeo falando de adubação Tenho vídeo falando de poda Eu tenho vídeo falando de como plantar corretamente De como preparar o vaso Então se você realmente gosta de frutíferas Dá uma olhadinha nos vídeos Algumas pessoas perguntam pra mim Ah, por que que vocês fazem esse vídeo? Meu É uma satisfação enorme Enorme mesmo De poder fazer essa Essa colheita aqui De você poder plantar Colocar a mão na terra Tá em contato com a natureza Aí o pessoal Ah, mas você não recebe nada pra isso Meu Pra mim o meu melhor pagamento É quando vocês se inscrevem no canal Isso me deixa muito feliz Quando vocês dão lá Escrever Se eu recebo Eu recebo a notificação lá Ah, alguém se inscreveu Eu fico muito feliz Que eu sei que eu consegui ajudar alguém Entendeu? É E principalmente quando o pessoal Me dá o feedback Fala assim Meu Eu coloquei gotejador Agora a minha planta tá indo legal É Eu precisei viajar Deixei com gotejador Minha planta não sentiu Já perdi um monte de plantas Ah Eu comecei a adubar A cada 45 dias Com o adubo que você falou A minha planta reagiu Ficou legal Então Esse é o meu melhor pagamento Então Se você gostou do vídeo Se você tá gostando dos nossos vídeos Não esquece Inscreva-se no canal Não custa nada pra você Eu também não recebo nada Em questão de tudo aí Mas eu fico muito feliz Em saber que você se inscreveu Que você quer continuar vendo nossos vídeos Tá bom? Um abração a todos E não se esqueçam Tá? Somente quem planta Quem cultiva Consegue colher Por isso o nome do canal Plantou Colheu Um abração a todos E até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri